E aí, seus ebrinhos, seus ebrinhos, beleza? E aí, galera, antes de você assistir esse vídeo top, eu vou estar falando agora do aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Primeiro link na descrição, corre lá e abaixa ele no teu celular. E agora eu peguei meu celular, vou estar mostrando as funcionalidades desse aplicativo para vocês, beleza? Vamos lá. Primeiro você vai seguindo e vai escolher seu time favorito, beleza? Eu vou lá em Brasil e vou escolher o Corinthians. Corinthians, concluir aqui, beleza? Você vai escolher a tua seleção favorita também, né? Seleção Nacional. Somos brasileiros, então vamos escolher no Brasil. Agora, galera, você vai ficar atualizado todas as notícias do Corinthians e da seleção, beleza? Agora, vamos em notícias aqui, para ficar sabendo tudo que rola dentro do mundo da bola, beleza? Iniesta vai ser o primeiro gol pelo seu novo grupo, beleza? Você fica sabendo de todas as notícias, galera. Como eu escolhi o Corinthians, tem mais notícias do Corinthians aqui, sem separar. Agora, tem uma nova aba de vídeos, que você fica sabendo dos vídeos mais virais dos jogadores de futebol, galera. Então, é os vídeos mais virais do mundo da bola, galera. Não só de jogadores, mas de tudo relacionado ao futebol, beleza? Agora, também as notícias das transferências. O mercado está aberto, né? Você vai ficar sabendo de todas as transferências que estão acontecendo, beleza? Se o seu time está contratando ou não, ou está perdendo, né? Galera, agora você vai em jogos. Você vai em jogos, galera. Você vai ficar sabendo de todos os jogos do futebol mundial. Que você vai estar sabendo de todos os jogos que estão acontecendo no dia, beleza? Rodada do Brasileirão, ó. Décima oitava rodada. Já está encerrando o primeiro turno. Corinthians vai estar jogando contra a Chapecoense, lá em Chapecó. Beleza, né? Galera, você quer ficar sabendo, você quer ficar atualizado de todas as notícias do futebol em tempo real, galera? Abaixa esse link do aplicativo da Onofus. É o primeiro link aqui na descrição, corre lá, abaixa. Entra para essa família, é nóis que estamos juntos. E confira esse vídeo aí, que está top. É, ele perdeu lá, o castigo era quem perdesse, comer essa melancia inteira. E eu fui o vencedor, né? E ele foi o perdedor, é óbvio. E ele vai ter que comer essa melancia inteira. Inteira? Inteira. Não, meu moleque não vai conseguir, pô. Olha o tamanho do moleque, olha o tamanho do moleque. Você dá a metade do moleque. Eu não tatuei o nome dele no meu braço? Não tatuei? É, tatuou e não tatuou, né? Eu falei tatuagem, eu falei tatuagem, eu tatuei. É, no meio de ela, você tomou dois banhos, saiu? Não, foi 15 dias. Então vamos embora para o vídeo? Vamos embora para o vídeo, galera. Melancia está no carro do produtor. Estamos chegando a cada ladinho, né? A nós somos o cara. Esperar o menino peidar primeiro, né? Não entendo, vamos chegar no mundo de lá. Não, espera aí peidar, depois nós começamos a comer, né? Não, caralho. Olha assim, galera, ó. Meu filho do céu, você está pôrido, velho. Você é peidona um pouco? E eu, né? Olha lá, ele está querendo jogar fico em mim. Você conhece o canal do Zói? Zói, lógico. O Zói comeu metade da minha melancia. O Zói não, mas o Zói... É com a metade. Metade. Deixa eu ver se está no naipe. Essa parte aqui. É para mim comer ou para você? Para você? Quem perdeu? Nossa, cara. É gordura muito disso. Quem perdeu o desafio? Olha lá, Dinho, agora começa a missão. Vou pegar a minha morte, pela maior olhão. Tá aguada? Vamos dobrar ela assim? Não vai dar conta não, cara. Ele ama a melancia. Não vai fazer que nem um Sertar gay que teve que ir para o hospital não, hein? Vai ter que enfiar a cara mesmo, acho que assim é a melhor forma. Tem que comer rápido. Tem que comer semente, o que vai acontecer? Nada. Simplesmente depois você vai botar para fora, hein? É melhor eu botar para fora. Pode nascer. Ah, Dinho, enfia a cara na bagaça aí, pô. É, finge que é aquela menina 10-10 lá. Tem mais 10, 10? Eu não entendo o que é isso. Não, mas o significado. E olha, a gente não vai dar conta não. Tá, mas tá fodido. Me dá na cama. Vê se não é que vai pagar o papo. Você me dá na cama? Mentira. revelações mas quem tem gases é mulher cada coisa que o rapaz fala só Deus para perdoar o Rafinha meia hora depois o cara combinou de comer a melancia inteira achou que ganha de mim quer parar ladinho não não sei ele como comer mais rápido é porque essa semente pior opa opa não pode me lançar pra fora não não vai dar conta tem a outra parte da melancia ainda se eu comer essa parte sozinha que você não dá se eu começar a comer agora essa melancia aqui e se não terminar essa parte enquanto eu começo você me dá a placa que segue junto já que você está sendo segue junto agora? sério? você tem que comer primeiro que ele tem que comer primeiro que ele nossa meu deus do céu o cara comeu um lanche de 3 metros de altura em 10 minutos é a gente percebe aqui o nível que chegou Aladim e Castor né? a competição de quem come a melancia mais rápido é isso ai que eu to pensando também pô é sério? a gente teve que ter uma pausa até aqui que o Rafinha vomitou ó não vale Aladim ele vomitou ai? eu tô acabando já tu tá fazendo aí ok pare de jogar essas coisas aí pega um topware pra mim, pra mim colocar dentro fica mais fácil rápido rápido vai, vou perder não tá legal não? eu não ia assistir esse tipo de vídeo não mãe pega lá pode dar água fora? pode não tá legal, não é mais fácil não não, não tá legal como é que ele pode se ver? não 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 o Castor vai perder né é o bom é velho mais que você vai fazer Maladinho também não comeu nada, a milancinha tá do lado da mesa aqui. Vai, foi futebolsaco agora! Eu vi que foi ficando vermelho cara? Ganhou hein, Aladinho ganha, comeu metade da milancia, comeu mesmo, eu comi tudo galera, campeão! Aladinho o vencedor do desafio, comeu toda a milancia e o Caçor acabou perdendo. Se pôr ele o zói pra comer uma milancia, ele ganha. Fecha o vídeo então Rafinha. Tá foda velho. Tá bom galera, eu tô ouvindo. Vai, pega o... Acabou Rafinha? Fecha o vídeo. Ah não, tô com medo. Se inscreve no canal galera, porque nós tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.